Fala manos, beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo pra vocês, mais uma vez Raybon6 na parada Mais uma jogatina aí, vamos tentar matar vários inimigos hoje, cujo eu tô violento pra caramba Tô inspirado de ontem, da morte que eu fiz aí, um kill muito sinistro com a calibre 12 Caímos no buraco aí mano, e foi muito foda cara Quando eu caí eu atirei e acertei o oponente, foi show a morte, o kill foi excelente E é isso aí, você que não é inscrito no canal se inscreva, se não esqueça de deixar o seu like No começo ou no final desse vídeo se você curtiu, lógico Mas é isso aí, vamos lá, estamos aqui aguardando a partida começar, estamos com o Xbox One E é isso aí molecada, tudo bem com vocês, aqui graças a Deus, ótimo Estamos aí capturando vários pokémons, capturei um pokémon bem legal, vou pegar pra vocês verem O celular tava carregando né É foda pra entrar aqui galera, tô com um microfone aqui de tripé mano Que tá osso pra caramba esse microfone Ele é um de chão Só que o que segura a haste, isso aqui ó Em pé, quebrou E ele não para mais em pé cara, tá muito foda Então a gente tem que dar umas adaptação aqui ainda Mas beleza, vamos lá, vamos entrar aqui em pokémon go Deixa eu aumentar aqui o som Vamos lá em pokémons Olha que massa galera, fiquei feliz pra caramba mano, quando eu peguei Vamos lá, se liga no barulho ó, antes de mostrar pra vocês Pikachu 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 E é isso aí galera, conseguimos, deixa eu ligar o GPS aqui Conseguimos um Pikachu Ontem, deixa eu ver se a câmera vai focar nele Show né galera E quando a gente aperta ó Muito louco mano, então é isso aí Tô feliz pra caramba com o Pikachu Não saiu muito forte ele né, ele tá fraco Mas tá beleza, tá ótimo Então vamos lá mano, vamos escolher aqui Vamos já começar com a Ash A Ash é minha mano, é minha Minha preferida E aí galera, tô gravando aqui pro YouTube Beleza pra vocês aí Eu tava achando que era o Edu BRKS Edu, caramba Johnny Knox se viu mano, o jeito que tá no meu nome aí Demorou moleque Vamos junto Precisamos encontrar a bomba Vamos lá, vai Opa Uh O seu drone achou uma bomba Bora lá rapaziada Vamos que vamos Vamos arregaçar o agulho hoje Ha ha Moleque C4 já era É isso aí mesmo Moleque De vez em quando eu gravo vídeo de moto Gravo mais agora é gameplay Pois adiciona nós aí na Pra gente jogar junto aí Puta Que pariu mano Vocês não avisaram que o cara tava lá na porta Caralho Tá adicionado já Pô, o cara tava lá na porta Mano A Valkyria tá perto da maleta hein galera Aliados neutralizados Caramba Nossa De onde que você De onde que você tá falando mano Porra, do outro lado do Do mundo praticamente Sou de Cravinhos Perto de Ribeirão Preto Estado de São Paulo Vai, vamos lá Molecada Cara, ele tem janela pra caramba esse lugar aqui Cinco segundos e contando Os inimigos localizaram uma bomba Preparado a combater Deputadores Desplosão Cento Tem Demigrando Enemigos Contando Pico removal Tem Tem Isso aí, vamos aguardar os caras agora Quem visualizar os caras aí já marca no radar pra gente aí, mano Puta, que pariu, mano Caralho, o cara lá de fora, mano Olha que filha da puta Cacete É, mano Aliados eliminados, falha na missão Caralho, hoje o bagulho, hoje o bagulho tá foda, mano Nível desses caras Vai de Ashe aí, mano Já tem todos os desbloqueados ou não? Entendi É, pra mim falta o Blackbird aí Falta os da nova agora, da LC aí Os mais caros, 25 mil, né, mano? Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas É Vamos lá, hein, cara O seu drone achou uma bomba Sub-solo Uh Drone pronto pra a ação Cuidado aqui na porta, hein Aqui embaixo, hein Tem um caramba 4 aqui, mano Vamos meter um tiro de Ashe Puta, já me levou, mano Caralho, velho Nossa, mano Lá na porta, lá os caras tá em monte lá, mano Cuidado aí Cuidado aí, mano Boa Recarrega, recarrega Caralho Esse phase aí tá um ó, mano Caralho É, o pulso se ferra com tudo aí, mano Aliados neutralizados Essa paradinha que ele tava desabilitando É por causa do drone Caralho Caralho, hein Foi feio essa, hein Você é louco, mano Então é isso aí, galera Vamos começar outra partida Que vamos tentar começar uma partida melhor aí E é isso aí Tamo junto Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau